Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, eu sinto a Deus. Espero que com vocês esteja tudo bem também, gente. Hoje amanheceu um dia muito lindo, gente. Tá ventando, mas tá muito lindo. Ó, olha aí. Tá lindo, né, gente? Coloquei o bebê ali pra fora. Olha aí, bebê. Coloquei ele um pouquinho ali pra fora, que ele gosta muito, né, gente? Já coloquei na máquina lá pra lavar a roupa, né, gente? Já botei umas roupas lá pra lavar, umas mantas, não. As mantinhas de se tapar no frio, né? Eu coloquei lá na máquina pra lavar. O que eu vou fazendo no decorrer do dia, eu vou mostrando pra vocês, tá, gente? Ó, não esqueça de dar um joinha no começo do vídeo pra não esquecer. Faça um comentário. Deus abençoe vocês. E é isso, então, gente. Vida que segue. E vamos lá, né, gente? Vamos em frente mais um dia. Dá graças a Deus mais um dia de vida que Deus tem nos dado. Então, é isso. Vamos às lidas, né? Já vou, gente, dar um jeito aqui. Vou dar uma varrida aqui na casa, né, gente? Aqui na sala e até lá a cozinha. Vou dar uma varridinha, né? Vou deixar mais ou menos, né, limpinho, né? E é isso, né, gente? Temos que varrer a casa. Vamos varrer, então, né? Gente, a casa a gente tem que varrer todos os dias. É todos os dias que eu varro a casa, gente. Eu não mostro pra vocês, mas eu varro todos os dias a casa, né, gente? Passa pano, tem que estar toda a hora. Então, né, gente, é isso. É rotina, né, gente? Todos os dias que eu faço. Não adianta. Porque a casa suja sim, né, gente? Do nada, tu limpa. Quando vê, tá tudo sujo de novo, né, gente? Então, eu vou dar uma varrida aqui na casa pra depois dar jeito. Eu já tomei minha água, né, gente? Já tomei minha água. Não tomei meu café ainda. Tenho que tomar, comer alguma coisa. Porque eu só com a água no estômago. Mas eu vou varrer primeiro aqui, né, gente? Vou deixar aqui o arredir. E é isso, né, gente? E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 pegar, temperar o frango claro que eles mandam a gente temperar, marinar que eles chamam, deixar no molho deixar no tempero uma hora e tanto pra penetrar o tempero no frango mas eu não vou fazer assim, gente porque eu já recente descongelhei e vou colocar só colocar um salzinho e um temperinho e vou colocar ali pra experimentar, né, gente tomara que dê certo mas não é bicho de sete cabeças, né, gente é fácil, deve ser fácil porque ali tá tudo no manual tudo aqui, ó então, vamos à receita eu peguei, gente, ó descongelei ó e vou tirar essas gorduras aqui, esses excessos de gordura né, gente a gente tem que tirar esses excessos de gordura né não precisa tirar o couro né, gente diz que não precisa tirar o couro pega uma faca é só tirar essas gorduras mesmo aqui, ó então eu não vou tirar, né, gente se não é pra tirar, eu não vou tirar eu vou cortar cortar em pequenos pedaços, né, gente sempre tirando esses excessos de gordura, né, gente como é esse frango, né, gente é pura gordura, né então tirar só só o excesso da gordura pra lavar bem, né, gente passar um salzinho vou colocar um salzinho temperado, né, gente colocar um salzinho que já vem tempero, ó salzinho de churrasco fica tão gostoso esse sal aqui é tão bom ó frango temperado, né, gente agora eu vou ali na airfryer ó, gente coloquei ela aqui por enquanto, ó pra usar ela tem que ser aqui mas pra guardar ela eu guardo ali em cima eu guardo aqui é perto do meu processador só que eu não usei ainda ele quando eu usar eu vou mostrar pra vocês aí eu pego ela e coloco aqui quando eu não tô usando mas agora como eu tenho que usar e só tem essa tomada aqui então eu coloco ela aqui aqui, gente, ó abri aqui tá a colherinha, ó ó que agarra os alimentos aqui tá aquela chapinha, ó a gente coloca aqui já limpei, né, gente já higienizei do jeito que fala o manual né aí eu coloco de volta aqui a chapinha, né, gente, ó vou colocar aqui airfryer, ó e vou dar uma pré-aquecida nela, né, gente tem que ser uns 5 minutos que tu tem que ligar ó, vou ligar, ó ligou as luzinhas, ó ó ligou as luzinhas aí quando uma apagar e é que já tá já tá quente e já posso colocar a carne ali, né, gente então é isso, gente vamos comer né frango do da airfryer pela primeira vez as receitas no YouTube que as pessoas mostram fica tudo coisa mais linda fica tudo muito gostoso, né, gente então vai ficar gostoso assim também pronto aqui, gente, ó já tá quente já posso colocar os alimentos, ó uma luzinha apagou ó ficou só uma acesa, ó então apagou uma luzinha ficou uma luzinha acesa já pré-aqueceu agora eu posso abrir e colocar os alimentos, né, gente sempre com cuidado porque isso aqui aquece que é uma loucura, né diz o manual, né tem que ter muito cuidado ó ó agora eu tiro e vou colocar aqui os frangos, né, gente ó vou colocar os frangos ó agora eu vou colocar aqui coloquei aqui 35 minutos 180 graus vou deixar aqui, né, gente né, eu vou colocar 200 aqui, 200 tá, deixo aqui agora quando estiver pronto eu mostro pra vocês diz ali no manual que a gente pode dali uns 10 minutos que tá aqui já a gente tira a curva e vira os alimentos pra poder preparar melhor eles né então depois eu vejo se eu for fazer isso aí eu vou agora pegar e picar uma alface o arroz tá pronto aqui tem o feijão também já tá quentinho tá desligado pegar uma alface né, gente ó, uma alfacinha, gente olha que coisa boa deixa aqui agora quando estiver pronto o frango eu mostro pra vocês gente, agora eu vou abrir pra ver se precisa virar eu vou virar com isso aqui ó, gente virei, né, gente agora eu coloco de novo aqui agora deixa aqui aprontar agora eu vou ver vou lá na máquina lá ver se já não já não lavou aquelas cobertas né, gente que coloquei no no grau rápido eu vou ver eu acho que tá até centrifugando se estiver centrifugando eu vou eu vou estender, né aproveitar esse vento tá um vento forte, gente vento forte que as roupas estavam querendo até cair do varal eu tive que botar mais prendedor então eu vou lá ver parou a máquina, gente agora eu vou levar os cobertores oi, gente tudo bem? vou pegar os cobertores aqui as mãos aqui já forte forte depois ainda tem um balde de roupa pra lavar, gente gente já aprontou né as frases já apitou olha aqui já apitou já desligou as luzinhas agora eu vou mostrar pra vocês olha só, gente olha só como ficou linda, gente olha aí bem assadinho ó que coisa mais linda e o cheirinho então, gente então tá aí tá pronto agora é só almoçar né saborear, né gente olha aí coisa linda tá aí minha primeira minha primeira meu primeiro feitio na hot fry agora é só provar saborear, né gente gente já almoçamos o Paulinho já foi pro trabalho né ai ai eu bem tá brincando tá brincando ai tá brincando é minha coisinha da mãe é o meu da mãe ai né gente eu vou agora eu já coloquei umas roupas lá na máquina né que eu falei pra vocês que eu tava com um balde cheio de roupa coloquei agora mas agora eu vou mostrar pra vocês umas florzinhas gente ai nasceu umas florzinhas coisa mais bonitinha na minha cola de gato né cola de gato cola de macaco ai para bebê eu não quero ver o que né cola de gato é cola de gato nasceu nasceu uma florzinha gente a visão mais bonitinha ai bebê ele tá brincando ele brinca mas ele tem umas unhas não cortei as unhas dele né bebê ai ele me machuca as pernas ai eu vou mostrar pra vocês gente tão lindas tá recém tá nascendo eu achei que ia morrer achei que essas plantinhas estavam morrendo porque estavam tão fraquinhas feinhas mas agora eu vou mostrar pra vocês vou mostrar pra vocês gente que coisa mais bonitinha olha só gente olha aqui eu achei que elas estavam feias que elas iam morrer e olha aqui surpresa que elas me deram olha que coisa mais linda gente ó essa aqui e essa aqui olha aqui que amor olha aqui que lindesa eu achei que elas estavam feias que elas iam morrer e elas tão brotando me dando florzinha gente e o e a mudinha aquela que eu mostrei pra vocês que a ganizé fuçou e eu achei que eu tinha perdido né que era a mudinha do meu morango tá brotando gente vou mostrar pra vocês tá brotando aqui olha aqui olha tá brotando gente ó olha aqui olha aqui e eu achei que ela que ia acabar mas olha tá brotando gente já agora já é tarde já é bem tardinha eu já vou recolher as roupas já secaram né então eu vou lá recolher guardar então é isso gente tá brotando gente eu vou dobrar as roupas né gente vou guardar aqui a roupa quase tudo do ela e outra roupa minha oi 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 e agora é isso gente tinha para mostrar para você O que eu fiz nesse dia Um pouco do que eu fiz nesse dia Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, curta, compartilhe Se inscreva no meu canal Você que não é inscrito Ative o sininho para ver as notificações Dos meus vídeos Faça um comentário Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo, gente Tchau Um beijo para todos os meus inscritos Fiquem com Deus Tchau Tchau